Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tear Chique. Hoje, nós iremos aprender a tecer o ponto turco, tá? É esse ponto aqui, ó. Ele é separado, assim, por várias carreiras, ó. E em cada carreira tem um quadradinho, tá? Mas ele é um ponto, assim, que ele fica mais fechadinho, tá? Tá vendo aqui? Ó. Ele é um ponto ideal pra quem gosta de tecer cachecol masculino, porque ele é um ponto unissex. Ele não fica muito desenhado, né? Ele fica mais achatado, né? Ó, mais reto. Então, ele fica muito bonito pra tecer cachecol masculino, tá? Eu utilizei uma cala de quatro centímetros pra que ele ficasse, assim, mais maleável, mais molinho, tá? Se você tecer numa cala menor, ele vai ficar mais apertado. E vai ficar menorzinho também. Já na cala de quatro centímetros, a tendência do trabalho é abrir mais, tá? E aí, depois, se vocês quiserem tecer um cachecol, é só ir tecendo, aumentando a quantidade de carreiras, até chegar na quantidade desejada, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva, deixa o seu like, vai deixando aí nos comentários se tem algum ponto que vocês querem aprender. Se tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês, tá? Então, vamos lá tecer o nosso ponto turco. Bom, pessoal, pra gente tecer uma peça no ponto turco, a gente precisa separar os pregos de três em três. Então, eu tenho aqui, ó, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Eu vou fazer uma amostra com dezoito pregos. Dezoito pregos em cima, dezoito pregos embaixo. Vou estar utilizando uma cala de quatro centímetros, ó. Do prego de cima ao prego de baixo, eu tenho quatro centímetros, tá? Então, ó, eu já montei aqui os meus dezoito pregos. Eu tenho vídeo aqui no canal que eu ensino fazer a montagem dos pontos iniciais com a agulha e sem a agulha de crochê. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, aí vocês clicam lá. Quem não sabe, vai lá e aprende, ok? Aqui eu já montei pra gente adiantar, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, eu vou pular um, dois, vou pegar o terceiro de baixo e o de cima. Depois, ó, tá vendo aqui que tá arriscadinho, ó, tem mais três. Então, eu pulo um, dois, pego o terceiro de novo. Aí, ó, um, dois, três, pego o terceiro. Em cima e embaixo. Um, dois, três, pego o terceiro de cima e de baixo. Aí, conto. Um, dois, três, pego o terceiro de cima e de baixo. Um, dois, três, pego o último, que é o terceiro de cima e o de baixo. Aí, eu já venho aqui por fora, ó, e volto pegando os preguinhos que eu não peguei. Por isso que eu separei de três em três. Feito isso, eu passo os meus pontos, ó, de baixo para cima. Esse ponto, ele é ideal também para fazer peças masculinas, cachecol masculino. Porque ele já é um trabalho mais reto, não tem muitos desenhos, né? Então, o pessoal gosta mais. Então, fizemos aí a nossa primeira carreira. A segunda carreira é a mesma coisa. Tá dividido de três em três, ó. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três. Pego o terceiro de cima. Venho aqui embaixo, já dou a volta por fora pra voltar tecendo os preguinhos que eu não peguei, ó. E aí, eu vou passando os meus pontos de baixo para cima. Faço isso aqui na parte de baixo e depois também na parte de cima. É um ponto super fácil, super simples. Aí, ó, fizemos a nossa segunda carreira. Vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, pego o meu terceiro de cima e o meu terceiro de baixo. Conto um, dois, três, pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três, pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três, pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três, pego o terceiro de cima e o terceiro de baixo. Um, dois, três, pego o terceiro de cima, já venho aqui pra baixo. E aí, ó, entre eles vão ficar sempre dois vazios, ó, dois vazios em cima, dois vazios embaixo, ó, sempre dois aqui. Se ficar assim, você vai ter certeza que o seu trabalho está correto. E aí, você volta preenchendo, ó, os dois de cada um que ficou faltando, ó. Então, ó, já vou pedindo, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, tá? Com os amigos, pra que eles possam também aprender a tecer esse ponto turco. Se tiver algum ponto que vocês queiram aprender, deixem nos comentários que eu respondo pra vocês, trazendo um vídeo ensinando como fazer o ponto, tá? Trago uma videoaula pra vocês. Então, vou tecendo aqui, ó, e fizemos a terceira carreira, e o nosso trabalho vai saindo aqui. Agora, não dá pra ver ainda, mas depois eu mostro pra vocês. Eu vou fazer aqui, ó, umas 20 carreiras e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui, ó, a amostra. Olha como que ficou o ponto. Ó, ele fica assim, ó. Com esses furinhos no meio, ó. Tá vendo aqui? Fica um ponto bem bonito. Eu tô utilizando uma cala de quatro centímetros. Se você utilizar uma cala menor, a tendência é o trabalho ficar mais fechadinho. Aí, esses buraquinhos não vai aparecer muito, né? Eles não vão aparecer muito, eles vão ficar escondidinhos, tá? Então, eu utilizei uma cala maior pro trabalho ficar mais achatado e mais aberto. E aí, aparece esses desenhinhos, ó. Bem aqui no meio. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, ó. Tá vendo como que ele fica? Fica um trabalho bem bonito. Aí, agora eu vou tirar essa amostra daqui com vocês, ó. Como é uma amostra, então, o ponto não precisa ficar elástico. E olha como que fica atrás do ponto. Fica a mesma coisa, ó. Não fica diferente, tá? Fica a mesma coisa, atrás e na frente, tá? Então, como que eu vou fazer aqui pra tirar o meu trabalho? Depois que você fizer atingindo, né, o comprimento desejado, você vai passar os seus pontinhos, ó. De cima para baixo. Vai passando aqui, ó, de cima para baixo. Aí, você vai tecendo eles pra não sair, ó. Vai fazendo isso em todos até chegar lá no último preguinho, tá? Depois que eu já passei todos os meus pontinhos de cima para baixo, eu faço assim, ó. Esse é meu último prego. Eu pego o penúltimo, passo no último, teço, pego ele e passo para o anterior. Aí, pego o penúltimo de novo, passo para o último, teço e passo ele para o pino que ficou vazio. Pego o penúltimo, passo para ele para o último, teço o último e passo o último para o que ficou vazio. E o trabalho vai saindo aqui do tear, ó. Tá? Essa é uma forma de tecer na hora de tirar do tear. Aí, chegando aqui no último, eu faço a mesma coisa. Pego o último, né, esse aqui passo para esse, teço. E aí, esse último que tá aqui, ó, eu passo de novo aqui, teço novamente e puxo. E saiu aqui o meu trabalho do tear. Olha como que ficou o trabalho. Tá vendo? Ficou assim, ó, com essas aberturinhas, ó. Uns buraquinhos bem bonitinhos. E aí, como eu disse pra vocês, se vocês utilizarem uma cala menor, a tendência é o trabalho ficar mais apertado e menor. Tá? Então, pode ser que esses buraquinhos, eles acabam ficando mais apertadinhos e não aparecem. Utilizando uma cala de quatro centímetros, aí, ó, ele já fica mais aberto, mais achatado, tá? Fica assim. E aí, se vocês forem tecer um cachecol, ó, dezoito pregos tá dando aqui dezoito centímetros. Então, é uma largura boa pra cachecol adulto. E aí, é só vocês fazerem o comprimento que vocês desejarem, tá? Se quiser aquele bem compridão de um metro e oitenta, aquele que, nossa, bem grande, fica bem bonito também. Mas aí, vai do gosto de cada um, se quer um menor, um maior, né? Mas daí, ó, com dezoito pregos, deu aqui dezoito centímetros, tá? Porque daí, vocês podem me perguntar, ah, quantos pregos que eu posso utilizar pra adulto? Pra adulto, pra mim, esse daqui seria o ideal. Pra infantil, ó, vocês podem diminuir três, seis. Podem diminuir seis pinos, seis pinos, ó, seis pregos. Que daí, vai dar mais ou menos aqui, ó, uns onze centímetros pra cachecol infantil, tá? Eu acho que fica bom também. Mas é isso, tá? Então, ó, não esqueça de deixar o like de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse ponto, se você gostou. Se tem algum ponto novo que você gostaria que eu fizesse a videoaula pra vocês aprenderem, tá? É só deixando aí nos comentários qualquer dúvida que eu vou respondendo pra vocês. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.